Vem pra cá Jorge Machado, bom dia! Tudo bem? Rosa, bom dia pra você, bom dia pra quem tá em casa. Você falou aí do mercado central, né? Uma possibilidade que as pessoas têm de conhecer mais sobre a nossa cultura, sobre o que a gente tem de bom aqui no estado, né? Falando de coisa boa, falando de coisas pra se conhecer aqui no estado do Piauí, o meu primeiro destaque, vamos dizer, é sobre o Museu do Piauí, que tá com uma exposição pra enaltecer mulheres piauienses. Justamente, Vanusa, pra mostrar ao mundo o que essas mulheres vieram, quais foram as conquistas na história. Então, essa reportagem lá no portal dia.com é justamente pra enaltecer. Ela, Vanusa, vai até o mês de março e homenageia pessoas como, por exemplo, Esperança Garcia, a primeira advogada mulher negra da história do Piauí. Tem também aí peças que mostram um pouco da história da governadora Regina Souza, a musicista piauiense Firmina Cardoso, a arrepentista Marina Pangula e a escritora, claro, Luísa Queiroz, dentre várias outras personalidades do estado do Piauí. São mulheres Vanusa à frente do seu tempo, mulheres que, de certa forma, transformaram a sociedade, mulheres que estiveram ali em condições muito difíceis, né? Enfrentaram preconceito, enfrentaram muitos problemas pra chegar onde elas chegaram e fazer história. É importante, Vanusa, que a população piauiense também valorize o nosso museu. Sim. Que tem, por exemplo, além, claro, dessa exposição, várias outras peças que mostram a história do Piauí também. Então, ao visitar o museu, além de valorizar o que é nosso, a gente também tá dando voz a pessoas importantes pra nossa sociedade. Então, vale muito a pena conhecer essas mulheres. Histórias, Vanusa, por exemplo, a Esperança Garcia enfrentou muita coisa. E ela teve que escrever, por exemplo, um manifesto informando sobre as agressões que ela sofria. Inclusive, esse é o primeiro documento da história do estado do Piauí como sendo de vínculo advocatício, né? Então, é uma história a ser contada, é uma história pra ser lembrada e, principalmente, Vanusa, servir de inspiração pra toda uma sociedade. Então, a Esperança Garcia é uma das milhares de mulheres do estado do Piauí que fizeram história. Muito bom, acho lindo isso, perfeito, pra mostrar verdadeiramente que essas mulheres, elas passaram na idade, na vida, mas elas deixaram histórias. Pra que a gente tenha exemplos, né? Que a gente possa entender realmente como poder contar as histórias de mulheres dentro do nosso estado. Porque, sabe uma coisa que você fez eu lembrar agora? Uma das coisas que mais marcou pra mim conhecer ainda mais o estado do Piauí, que me fez querer ir mais longe, foi justamente a questão de muitas pessoas que, às vezes, eram entrevistadas por apresentadores nacionais. Um deles foi o Silvio Santos. E o próprio Jô Soares sempre gostou de conversar com pessoas dentro do estado do Piauí e perguntar um pouco sobre o estado do Piauí. Em algumas situações, a gente corria o risco de passar vergonha. Porque, às vezes, o apresentador sabia mais do seu estado do que a própria pessoa. E não tô falando só de Piauí, não. Muitos passaram pelas entrevistas, levavam o seu estado, vestiam a camisa do seu estado, mas não sabiam das histórias, não conheciam as histórias das mulheres, das pessoas, de tudo. Então, o que você fala é muito legal. Eu acho que isso tem que continuar. Eu acho que, a cada ano, histórias assim devem ser contadas, né? Porque tem muita gente boa que já passou, muita gente boa que está aí e que a gente desconhece as histórias, né? Pois é, Valuz. E quando a gente fala de representatividade... Influencio, né? Com certeza, a representatividade feminina é vista em vários setores da sociedade. A gente tem aí escritoras, musicistas, temos também empreendedoras. Então, a representatividade feminina é uma coisa que a gente precisa enaltecer. Então, no Museu do Piauí você encontra essa exposição. Lembrando também que ela, após esse período, vai ser também reexibida lá no Tribunal de Justiça a partir de março desse ano. Então, vale a pena aí conferir todas essas exposições e, claro, vamos visitar outros pontos aqui da cidade. A gente está falando do museu, mas também temos aí o Mercado Central, como passou agora há pouco na reportagem. Temos também outros pontos turísticos aqui da capital que você pode conhecer, aprender um pouco da história do Piauí e, claro, levar algum produto para casa que represente isso. Pronto, porque quando você está falando das mulheres, tantas mulheres que não tiveram repercussão no mundo da política, como primeira-dama, tem sim, mas tem aquelas mulheres que vieram mesmo da raça, da dor, que enfrentaram momentos difíceis. São mulheres que devem ser lembradas também, que enfrentaram e que chegaram lá. Porque quando você mostra um todo, é maravilhoso. Por isso que o museu está aí, acredito sim, ainda não fui ver, mas acredito que existam mulheres, todos os tipos de mulheres, mulheres que vieram mesmo, até mulheres que vieram da raça, eu acho muito interessante, porque são histórias do Piauí. Mulheres que quebraram coco, por exemplo, né? Pois é, Regina Souza, a governadora. Então tem muita história, não só daquelas que conquistaram o poder, mas daquelas mulheres que fizeram a coisa acontecer, mesmo que elas não tenham chegado lá. Mas elas mudaram ideias, nomes, histórias, né? Que chegaram e fizeram a coisa acontecer. A gente tem mulheres aí relacionadas ao próprio feminicídio, mulheres que enfrentaram, mulheres que... Aí vem a história da OAB também. É muito legal, enfim. Abriram portas para outras mulheres, né? Sim, isso é maravilhoso. Parabéns, viu, Jorge? Qual é a segunda notícia que nós temos? Bom, Vanuz, o meu segundo destaque aqui do portal dia.com é uma obra, Vanuz. A gente vai falar agora sobre a ponte da Universidade Federal do Piauí. Ela estava parada e agora já tem prazo para ser entregue. A gente já fez outras reportagens nesse local, Vanuz, e essa obra está prevista para ser entregue em abril de 2024. A previsão aí é para a conclusão em 14 meses. A gente, como eu já falei, Vanuz, fizemos várias reportagens lá e essa é uma ordem de serviço que foi assinada pelo prefeito Doutor Pessoa. Outra informação, Vanuz, é que essa obra está atualmente em 41 milhões de reais e foi feita aí uma reunião lá na Saúde Norte, a Semplan, para debater justamente esse início de obras. A prefeitura ainda não disse, Vanuz, para a nossa reportagem, quando essas obras vão iniciar, mas já deu prazo para a conclusão. Essa obra estava parada, a gente fez várias reportagens lá justamente para pedir o retorno das obras. E assim, Vanuz, essa obra dessa ponte, que é a ponte João Claudino Fernandes, mais conhecida como ponte da UF, vai ligar o bairro Água Mineral, na Zona Norte de Teresina, para a Universidade Federal do Piauí, no bairro Meninga. Vai desafogar bastante. Muito, a gente sabe, Vanuz, para quem é da Zona Norte, precisa fazer... É Zona Leste, até para quem vem da Zona Leste. Para ligar essas duas regiões, são muito importantes. E aí não tem essa ponte que faz justamente o encontro dessas regiões. E por isso, Vanuz, há muito tempo a gente vem batendo na tecla para o início dessas obras, porque vai desafogar o trânsito, vai ligar duas regiões muito grandes, porque até então o percurso, a pessoa precisa fazer o retorno mais lá embaixo, na ponte ali passando pela estalhada, para poder seguir para o rumo da Universidade Federal. Então, em 14 meses, essa obra será entregue à população. E, claro, a gente vai ficar acompanhando o retorno das obras e até a chegada da conclusão. Eu acredito, eu acredito que o portal O Dia, verdadeiramente, vai profundamente atrás do que é notícia, e notícia que o povo quer saber. E todo mundo quer saber. Principalmente de uma notícia maravilhosa como essa, que tem que acontecer. Agora, quando a gente sabe que inicia, aí já dá, assim, uma alegria, né? Quando também tem prazo para a conclusão. Sim, para a conclusão. Porque tem obras que passam uma vida inteira, né? Você já vê neto nascer. E a obra está lá. E a obra está lá. A obra está lá. Ei, não saiu daqui. Mas a gente tem que realmente... E a sociedade tem que cobrar. Sim, vamos dizer. Porque quando a gente está falando de obra pública, a gente precisa ter em mente que ela tem início, meio e fim. Aquela de lá do próximo ao mercado do peixe? Ali está um... Gente, demorou, demorou. Eu estou botando ainda... Estou botando fé. Porque pelo menos a gente já está fazendo aquela voltinha. A gente já está passando por debaixo da ponte. E a gente já está se direcionando. Já melhorou? Sim, já melhorou. Mas ali tem uma cobrança constante. Sim, Ivanoza. Muitos... Muitos... Condutores que passam ali todos os dias reclamam muito daquela obra. Porque ela é uma obra federal do DENIT, do departamento do DENIT. Só que aí, Ivanoza, ela está ali já praticamente na fase de conclusão. Mas também a gente... O portal foi várias vezes lá, mostrou os buracos, os transtornos. Mas já está próxima de ser concluída. E aí, essa da UFB, da ponte da UFB, já está para abril de 2024. Porque, como eu falei, Ivanoza, a obra pública tem que ter começo, meio e fim. E dentro aí desse meio, a gente tem esse período onde ela vai ser construída e a entrega, que, claro, vai beneficiar a população. E presta atenção. Vamos mostrar com o dedinho aqui. Vai lá, Jorge. Eu de um lado e você do outro. Mais de 41 milhões de reais. Mais de 41 milhões de reais. De onde é que sai esse dinheiro? Tu sabe, Jorge? Do nosso bolso, claro, né, Ivanoza? Então, o dinheiro é nosso. Queremos que a obra aconteça. Não é não? Com certeza. Queremos e queremos que entregue logo, porque, afinal de contas, é dinheiro suado, trabalhado, né, e que a gente acaba devolvendo através dos impostos que nós pagamos dentro do Brasil, porque a gente não paga só dentro do Estado. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Tem mais notícias? Vamos, para concluir, somente a gente tem aqui, Ivanoza, muito trânsito na capital, viu? Muito trânsito na capital. Então, assim, Ivanoza, a gente procura sempre quando a gente chega aqui na redação, olhar os aplicativos para trânsito, né? Então, agora na Freire de Sarafim, Ivanoza, o trânsito está um pouco congestionado, a gente sabe. E aí, Ivanoza, algumas ruas do centro de Teresina também. Por conta de uma obra lá no Calçadão, ali, chegando na próximo a... A Receita ali? Não na Receita, mas próximo à Praça João Luiz. Nossa, tem outra. Também está muito complicado o trânsito, então, para quem for utilizar o centro, procura aí rotas alternativas e, claro, muita segurança. A gente está ainda quase chegando no fim da semana, então, muita calma, muita tranquilidade, que vai dar tudo certo. Trânsito, muita atenção no trânsito. Obrigada, tá, Jorge? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que a gente esteja aqui falando assim, de notícias boas, aleitando, chamando a sua atenção. Afinal de contas, nós somos notícias e informação. Tem que ser assim, em tempo real, com Jorge Machado e, claro, com o Portal Dia, que cresce todos os dias. Obrigada, tá, Jorge? Até amanhã.